A gente fala de negócios aqui no Jornal da Manhã, uma das empresas mais valiosas do mundo, a Microsoft, divulgou os resultados do quarto trimestre de 2021. É claro que a gente recebe o Bruno Meyer, nosso comentarista de business aqui no Jornal da Manhã. Bruno, já sei que foi lucro, né? De quanto? Muito lucro. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, pois a Microsoft teve uma alta de 21% no lucro no último trimestre. Entre outubro e dezembro de 2021, a gigante americana lucrou 18 bilhões e 800 milhões de dólares, isso em três meses. O desempenho mostra que a Microsoft segue num ritmo acelerado de crescimento. Temos de lembrar que a empresa, ao lado de outras gigantes como o Google e a Amazon, se favorece com a digitalização trazida pela pandemia. Eu vou dar um exemplo. A Microsoft teve boa performance no mercado de computadores. ajudada pelo home office. A consultoria Gartner estima que 340 milhões de PCs foram vendidos no ano passado no mundo todo. A receita do Windows, que vem pré-instalado nos computadores, cresceu, por exemplo, 25% no período. Além disso, a receita da rede social corporativa LinkedIn, que pertence à Microsoft, aumentou 37% causada pela forte demanda de publicidade. No relatório financeiro divulgado na noite desta terça-feira, a empresa registrou receita de 51 bilhões e 700 milhões de dólares, uma alta de 20% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. A diretora financeira Amy Ruth, da Microsoft, destacou os serviços de nuvem da empresa como motivo do desempenho superior à previsão, com a receita da nuvem saltando 32% para 22 bilhões e 100 milhões de dólares. São muitos dólares, Adriana. Impressionante o crescimento mesmo, Bruno. E as outras empresas, como vêem esse crescimento todo? Olha, vem com muitos bons olhos, mas eu preciso chamar a atenção, na verdade, como o mercado financeiro reagiu a esses dados. Porque apesar desse número bom, ótimo, e de ter inclusive superado as expectativas, o mercado financeiro não se empolgou. Após o fechamento, as ações da empresa chegaram a cair 5%. Uma das razões é que o crescimento do serviço em nuvem veio 2% abaixo da expectativa do mercado. E é preciso destacar que, em meio à expectativa pela alta de juros nos Estados Unidos, todas as empresas de tecnologia tiveram queda nesta terça-feira na bolsa americana. E os games, né? A empresa que virou de ponta cabeça o setor na semana passada ao comprar a Activision Blizzard por 68 bilhões e 700 milhões de dólares, na maior aquisição da história da empresa de Bill Gates e Paul Allen, no último trimestre, a receita com jogos cresceu apenas 8%, com as vendas do console Xbox subindo 4%. Espera-se que nos próximos balanços, nos próximos trimestres, a área de games seja ainda mais valorizada, pois o objetivo da empresa é justamente esse, acelerar o crescimento dessa divisão de jogos em computadores, consoles, nuvem e dispositivos móveis como o celular. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar.